Música Sim, com muita tristeza, acho que uma das primeiras vezes nesses sete anos de mandatos que estou vindo aqui com muita tristeza. Fatos que a gente vê noticiado longe, acaba de acontecer ali no bairro próximo à minha casa, onde eu moro há 35 anos, uma criança de 14 anos, perder a vida e outras, ir para o hospital ferido de faca e saber que essa família, o Nixo, eu tenho meu time de várzea, onde ele jogou para mim vários campeonatos disputados ali na região, que é o pai da criança, a mãe, pessoas que crescemos juntos ali no Calistópolis e ver esse fato é com muita tristeza. Ver o desespero ali da diretora do Leine Lobos, escola que eu estudei aí por muitos e muitos anos, onde a minha irmã, meus filhos, todos estudaram ali, uma escola de bom ensino, uma diretora que faz um trabalho de excelência, que não teve nada a ver aí, que deixa isso registrado com a amostra dessa criança, mas lamentável, né, aí que cabe a Deus julgar essa mãe que levou essa faca aonde ocasionou nesse esfaqueamento aí de três pessoas, aonde aquele ponto comercial bem em frente, ali é um ponto que eu alugo, e o proprietário ali, né, o Roberto, quando ele foi para apaziguar ali a briga, ele viu que o rapaz sacou da faca e ele preferiu recuar naquele momento, nada deu para fazer, aonde ele foi disparando golpe de faca em quem passava por perto. É com muita tristeza, né, que a gente deixa aqui, a gente acompanhou todo o sepultamento, todo o velório, né, dando ali, tentando trazer uma palavra amiga, família naquele momento, mas é uma perga muito grande, né, onde até então é normal, né, os filhos enterrar os pais, e ali, mais uma vez, foi o contrário, né, os pais teve que enterrar ali o Nicolas, então, com muita tristeza, né, que a gente vê esse ato, e o que cabe a gente é orar e pedir às nossas autoridades, né, que é um pouco difícil, porque são fatos isolados, não é dentro da escola, mas que redobre, né, aí é o policiamento, né, que talvez se estivesse passando por ali, ou estivesse ali na porta da escola, é uma viatura, eu sei que é difícil, pelo efetivo e pelo tanto de escola que temos no município, né, mais para a morte, tudo tem uma desculpa, né, mas assim, da minha parte, eu quero deixar aqui, né, a nota de pesar e deixar também sentimentos à família, aí ao Nix, à esposa dele, à madraça, toda a família, à avó, né, o pessoal ali com muita tristeza, e que a gente não venha ter caos parecido com esse, né, que a gente não venha ter essas mal notícias, porque realmente dói, né, realmente fere, e muito ruim ainda se tratando de um jovem, né, que estava ali na igreja onde foi velado, cultuando a Deus no último domingo, e depois essa fatalidade aí, mas que Deus abençoe, vamos orar para a família, que não tem sido fácil, o pai recebeu a notícia, ele estava no estado de São Paulo, é caminhoneiro, né, onde para vir, teve que pessoas trazer, porque ele estava, realmente não é por menos, né, é muito triste.